Vou apresentar pra vocês a bota Chelsea. Essa bota é muito especial pra nós da Brogan, porque ela foi criada, desenvolvida com muito carinho e pensando assim nos mínimos detalhes pra conseguir entregar pra vocês a melhor bota já fabricada no Brasil. Essa é a Bred. Ela tem três variações lindas de cores, super exclusivas, todas em camurça argentina. E no momento do acabamento dessa camurça, ela foi feita uma escovação, um desgaste pra ela levar pra vocês um mood mais despojado e mais robusto, vamos dizer assim. É uma bota que tem a forma mais larga, a vira mais larga, justamente pra passar a impressão desse mood bem destonado mesmo. Você pode combiná-la com uma calça jeans mais surrada, que tem a boca mais larga. Então é uma bota bem casual pra ser usada de maneira mais despojada e eu digo até mais esportiva. Ela é uma bota excelente, então o solado dela é 100% em couro. Então quando eu digo 100% em couro, o que isso significa? Aqui, o salto e também a vira. Não tem nada aqui que não é um material extremamente nobre. E aí a gente consegue esse brilho e essa tonalidade incrível em toda a vira dela. E agora que você já conhece essa bota fantástica, é só escolher a sua cor favorita e finalizar a sua compra. E aí E aí E aí